Depois da inauguração da igreja de Sapueza e Cazenga, hoje estamos diretamente na igreja sede da Provincial Luanda Sul para acompanhar o andamento das obras desta igreja. Venha conosco e acompanhe a nossa reportagem. A igreja de Josafat irá ser grandeada com mais um templo digno, onde os irmãos terão conforto para servir com dignidade ao Senhor, este que irá albergar aproximadamente 800 fiéis sentados. Após o fim das obras do templo sede da igreja de Futungo, a parte do primeiro andar irá apresentar vários compartimentos como gabinetes pastorais, sala para diretores, igreja infantil, casa de banho, estúdio para rádio e televisão. Depois da parte de reis de chão, estamos agora diretamente aqui no primeiro andar para podermos acompanhar alguns compartimentos localizados cá na parte de cima. Nesse momento temos aqui a entrada para a igreja infantil, onde poderá albergar várias crianças durante os dias de reuniões, como a quinta-feira, a sexta, sábado e domingo. Ainda dentro da sala da igreja infantil, as crianças também poderão beneficiar de uma casa de banho. Durante vários dias, as obras da igreja de Futungo têm corrido com um grande ritmo. Ainda dentro da sala da igreja infantil, as crianças também poderão beneficiar de uma casa de banho. Ainda dentro da sala da igreja infantil, Obrigado.